Queridos irmãos, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia para você que está ouvindo essa palavra nessa hora Neste exato momento, vamos ler aqui uns textos bíblicos para você E vamos trazer alguns versículos bíblicos da palavra de Deus para nós outros Que está escrito em Mateus 22, a partir do versículo 38 Mateus 22, 38 Que fala do amor ao próximo A gente sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis Tempos que as pessoas se iram por qualquer coisa, brigam por qualquer coisa ou brigam por nada E tudo isso é cumprimento da palavra de Deus Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que obedecer e fazer acontecer a palavra de Deus E vamos ler aqui, o título diz O grande mandamento, o grande mandamento de Deus Diz assim Mateus 22, versículo 37 Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração De toda a tua alma, de todo o teu entendimento E de todo o teu entendimento Esse é o primeiro mandamento Da palavra de Deus Que é amar o Senhor, né? Amar Deus Quem ama Deus, consequentemente, não rouba Quem ama Deus, não deseja o mal ao próximo Quem ama Deus, cumpre todos os mandamentos Porque é o primeiro mandamento, né? Então, quem ama Deus, está acima de todas as coisas Porque ama Deus, se resume O mandamento, se resume, os dez, em amar Deus Quem ama Deus, não deseja a mulher do próximo Quem ama Deus, não cobiça, né? E o segundo é este O segundo, semelhante a este É Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos Depende toda a lei e os profetas Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo O que a Bíblia quer dizer, amados irmãos Com amar o próximo como a ti mesmo O que eu entendo com este versículo é o seguinte A Bíblia diz que nós temos que amar Deus Se nós amamos Deus, é óbvio e necessário Que nós também temos que amar o próximo Porque como é que nós vamos amar Deus Que não vê e não vai amar o próximo que vê, né? Nós temos que amar o próximo e também amar Deus E amar Deus e amar o próximo Está escrito na palavra Ou seja, tudo que você quer de bem para você Você também tem que desejar ao seu próximo Ao seu irmão que está vivendo do seu lado Não só o teu próximo O teu primo, a tua prima O teu irmão, a tua irmã de carne e de sangue, não Estou dizendo aquele que está lá fora, viu? O prostituto, a prostituta, o ladrão O mendigo, o maconheiro E sucessivamente Entenda muito bem a palavra de Deus Teu próximo não é só teu irmão que está na igreja, não, viu? Entenda a palavra de Deus E vamos ler outro versículo aqui A palavra de Deus é repleta sobre amor E nós vamos ler aqui O homem que fala muito de amor Que é considerado o profeta do amor Ele é considerado o profeta do amor E a primeira carta de João Que diz assim, olha Deus é amor Amados, amemos uns aos outros Porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido Todo aquele que ama é nascido de Deus E conhece a Deus É nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que ama Aquele que ama Quer amar o que? Amar o próximo, irmão Amar o próximo Amar a Deus É nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor Veja só Aqui é a primeira de João, viu? É conhecido como o apóstolo do amor, né? Para nós outros Agora esse aqui é o versículo chave Que eu quero trazer para nós outros Nessa tarde, nessa noite Nesse dia que vocês estão vendo esse versículo Né? Olha Nós amamos Porque ele nos amou primeiro Se alguém disser Amo a Deus E odeia a seu irmão É mentiroso Pois Pois Aquele que Não ama A seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Aquilo que eu disse desde o começo Né? Muita gente tem pregado isso por aí Tem falado Que ama a Deus Né? Que faz a vontade de Deus Que cumpre os mandamentos Mas você tem que se quadrar aqui Nesse versículo aqui Porque para você Amar A Deus Ou seja A seu irmão Ou a Deus A seu irmão Como diz aqui Olha Tem gente que diz que ama a Deus Que não vê Você não está vendo a Deus Mas você pode amar a Deus Como? Você fazendo a vontade de Deus Né? Mas primeiro você tem que amar o seu próximo Né? Aí diz Aí o versículo diz Como é que Vai amar a Deus Que não vê Aí diz Ame a seu próximo A quem vê Para que depois você ame a Deus A quem não vê Né? Você tem que amar os dois Amar seu próximo A quem vê Aí o cara diz Que ama a Deus E vive em contendas Aí o cara diz Que ama a Deus E vive em confusão Né? O cara diz Que ama a Deus E não dá uma ajuda ao irmão O irmão precisando de roupa Precisando de alimentação E de emprego Podendo dar uma ajuda ao irmão De trabalho De emprego De qualquer coisa Semelhante Esse é o amor Que Deus quer Que nós façamos aos irmãos Né? Não de palavras Mas de fato E de verdade Como disse o apóstolo A Bíblia está repleta Falando sobre amor De amor Ao amor fraternal Amor ao próximo Amor às niúvas Aos mendigos Aos órfãos Amor Não é só amar os irmãos Não Fazer festa de final de ano Escolher ali Aquela pessoa ali Não Vou escolher uma pessoa Do meu agrado E vou dar um presente Isso não é amor Isso não é amor não Isso não é amor não Amor Está aqui Amor É quando você ama Que você divide O que você tem Não estou dizendo Você tem que dar tudo O que você tem não Mas se você come arroz Dalon Dê arroz Dalon Viu Não dê arroz Terceira não Se você come carne Picanha Não vai dar Carne com osso não Não vai dar resto não Porque isso não é amor não Viu A Bíblia diz Que temos que amar Uns aos outros Como Deus Vos amou Amar o próximo Como a ti mesmo Se você amar Seu próximo É óbvio E necessário Que você tem que dar Aquilo que você tem Se eu posso dar uma camisa Dessa boa Aqui ó Não está rasgada não Nem está suja Nem está manchada Eu vou dar uma camisa boa Por que eu vou dar Uma camisa rasgada Por que eu vou dar Uma calça velha Eu vou na loja E posso dar uma calça nova Ao irmão Eu posso abençoar o irmão Porque da mesma forma Eu estou sendo abençoado E você é abençoado Então é isso Nós temos que amar O próximo Como a Nós mesmo Como a ti mesmo Né Como diz a palavra de Deus Porque nós não vemos Deus não Nós sabemos que Deus existe Deus é espírito Né Sabemos que a palavra dele Está aqui ó E a palavra de Deus É o guia Para nós poder seguir O que está escrito aqui Né Eu vi um fato lamentável Um dia desse aqui Num trabalho Que uma mulher adoeceu Né Ficou Está com Está no hospital Não sei nem como é que está Não está bem né Está em coma E uma pessoa evangélica Chegou assim Eu estava de longe Vindo Trabalhando E ouvindo E a pessoa disse Que a pessoa poderia morrer E o patrão Não estava nem aí Para ela Ela está ligando E a outra pessoa evangélica Tinha vindo do culto E disse É se morrer Volta a outra Irmão Me diga uma coisa A pessoa sai da igreja Sai da igreja Ouvi uma coisa dessa Poxa O que é que nós temos que fazer Orar né Orar E a pessoa não é crente Nós temos que orar Por todo mundo Quem é crente E quem não é crente A Bíblia diz Se nós fazemos o bem A quem nos ama Nós não estamos fazendo nada Né Não estamos fazendo nada Se nós fazemos o bem A quem nos ama Aí a pessoa diz É mas se morrer Bota a outra pessoa no lugar Você vê que o trabalhador Muitas Às vezes não tem valor Né A pessoa trabalha E tudo Se esforça E de repente Coloca o outro no lugar Da mesma forma É comigo É com você É com qualquer um Patrão É patroa Fazer isso com a pessoa Pelo amor de Deus A pessoa tem que Reverse a situação Reverse os conceitos Com isso aí Deus não se agrada não Pode ter certeza disso Deus não se agrada De maneira nenhuma A pessoa às vezes Está na igreja Mas o coração Está no mundo Está na igreja 24 horas Três vezes na semana Quatro vezes na semana Mas aí não cumpre O que está na palavra Tem que ler a palavra Minha irmã Tem que ler a palavra Que está aqui Cumprir o que Jesus mandou Amar o próximo Como a ti mesmo Temos que orar Pelos enfermos Orar pelos presos Como se estivesse preso Né E sentir a necessidade Da miséria Um dos outros Meu Deus Só Jesus na casa Né Mas é isso pessoal Fica aqui a palavra De Deus Então Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu Vamos trazer vídeo Assim mais E aí